Olha só, vamos desempenhar agora com uma equipe de 5 jogadores num jogo oficial de NBA. Lembrando que estamos juntos, né? Exato, estamos todos juntos e agora 5 pessoas tiveram a coragem de nos desafiar aqui, né? Coitados, enquanto eu recebi uma aula de basquetebol americano, né? E é isso. Antes de você continuar esse vídeo, eu tenho que te avisar que a 1xBet é a patrocinadora oficial do canal. A 1xBet está pelo mundo inteiro e patrocina também o gigante Barcelona. Você sabe que a 1xBet é extremamente confiável para você depositar e também retirar o seu dinheiro. Se você for maior de 18 anos, faça o seu cadastro com o meu código que está passando aqui, ó. E faça o seu primeiro depósito para ganhar 100% de bônus de volta de até 1560 reais. Então, nesse final de semana, rodada cheia do Brasileirão, vários jogos vão acontecer para você fazer a sua casinha dentro da 1xBet. Se você fizer o seu cadastro com o meu código, no primeiro link da descrição e do primeiro link também, do comentário fixado, vai lá para ganhar até 100% de bônus. Valeu? O matchup do Alain é o Clóvis longe. Cara, eu tenho um... Pô, eu não tenho nenhuma chance de perder o meu contato aqui, o meu duelo para o Clóvis. De verdade. Pô, o cara que eu estou marcando aqui na 2, ele tem 5 a 11 de altura. O Clóvis, já comecei ganhando dele, inclusive, falta essa bola aí. Isso, lugar o... Toma! Vou tentar marcar a zona, hein? Ué, tá bom. Ah, que isso, velho. Que isso? O que aconteceu ali com esse cara? O que ele fez ali? Quem está marcando o Cuarne? Eu e o Joboso na frente. Eu contra o Clóvis aqui, é a minha bola. Não! É não. Não, irmão. Toma. Deu o Joboso na frente. O Alain e o... Ai, mano. A gente puxa o Alain no garrafão, né? Relaxa, o garrafão é meu, irmão. Pouco o stick aqui no lendário aqui. Vou pular até a desechega. Nossa! Boa. Boa defesa. Boa defesa. Ah, rebote do pai. Relaxa. Alain, joga a bola rápido. Ai, meu Deus do céu. Pô, tu lado. Passei. Eu achei que ele tinha me marcado. É o Alain! Olha o Alain, mano! Fala dele. Tem que respeitar. Monstro demais. Agora o lance livre não tem nenhuma chance de acertar, né? Tem um tempo. É, o lance livre, ele vem assim um pouco... Caiu! Que beleza! Legal, três pontos mais para Alain por Rodrigo. Isso aí, Joboso. Sempre eu vou tentar marcar... Ai, cara. Toma! Ai! Mas fui por pouco, tá? Tô marcando o Clóvis aqui, mas posso ir pra dentro do garrafão se você quiser. Não, vai pra dentro do garrafão, mano. Então fui. Ai. Boa, fica aí, fica aí. Tá, 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 tá. Boa defesa. Ué. Alain, pelo teu tamanho, não precisa pular. Confia. Só levanta os braços. Só pula quando tiver muita certeza. Que é sempre, né? Nesse caso. Não dou boneco, gente. Percebeu agora, Gilboza. Não. Falando de... Alain, cuidado. Beleza, Alain. Parece um pouco mais... Alain, cuidado. Relaxa. Toma aí cuidado com ele, velho. Ai. Esse cara é remessa desse tamanho, mano. O rebote é meu, doidão. Nem pula. Nem pula comigo que é meu, rebote. Nem pula. Nem pula que é meu. Fica a parede. Mais uma parede pra ele. Pode dar pra cortar, Job. Paredei. Corta, Leozinho. Corta, Leozinho. Oi. Outro lado, Leozinho. Entrei. Pode, eu entrei. Ai. Relaxa. Bolão. Vamos, Alain. Bonito. 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 Bonito, Jota, jogada. Performante. Tá performando. Não há como negar. Boa. Sem informação. Boa, vale de bola. Então toma. Ó. Enterra, Gilboza. Beleza, Gilboza. O basquete total tá sendo jogado. Tá sendo praticado o esporte. O esporte tá sendo praticado. A gente pode botar fogo do basquete. Ai. Direto, Jota. Outro lado. Voltei, doidão. Ai, dá, mano. Tu fez certinho, mané. Screen. Boa, deu certo. Bacana, bacana. Será que tu fez certinho, mané? Fiquei um pouco surpreso agora. Não posso mentir. Jota, eu sou o melhor piloto do Parque BR. Relaxa. É isso, doidão. Ah, eu não pulei, né? Claro que pra eu não pular, eu não pulei. Não, tá bom, tá bom. Era pra gente ter... Pois era toco no cara. Mas tudo bem. Ah, se tu achar que ele vai subir, com certeza. Nossa. Mas ele ficou parado meia hora aqui pra você, Jota. Que legal. Bate na massa. Eu sei que eu cheguei. Aí, Chico. Alan, cuidado, mano. É um trator. Alan, cuidado, mano. Ó, um trator. É ele. Boa. Bacana, bacana, bacana. Shopee ar. Ah, relaxa. Shopee ar. Bonito, Shopee ar. Basquetebol bem jogado é esse. Bacana. Primeiro quarto, 16 a 10. Alan, vamos botar um desafio aqui, Alan? Um desafio brutal? O quê? Da gente, nós dois, fazer uma aleiupe, uma ponte aérea. Eu e você. Eu passando, claro. E você pegando. A gente vai gritar. Vamos gritar. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Vamos gerar o botão. Não adianta ir pro Klein, porque o cara fez assim. Aquele, olha lá. Aqui. Não, Jogu. Isso daqui não funciona, não. Calma que eu vou chegar, Jota. Vou chegar de novo. Calma. Outro lado. Vou pro outro lado. O cara não tá vindo. Vem, 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 vem. Vem, lá. Aaaaaiiii! Bom detalhe, bom detalhe. Fica parado, Jogu. Fica parado. Bom detalhe, bom detalhe. Rebote. Sinto que vai acontecer. Eu não sei o que você tem que pressionar. Você tem que só apertar na hora certa. Não, tem que pressionar. Tipo, arremesso mesmo. Segura, segura. É o timing. Boa defesa. Boa defesa. Fica atrás. Boa defesa. Ah, mentira. Tem bola, Alan. Ah, pecado. Eu senti que era o momento. A gente fez as trocas certinho, velho. Fizemos mesmo. Legal, galera. Legal. 15 e 14. Tô baixando à toa, né? Não, pode jogar. Ah, não. Você está pro outro lado, Alan. Não vai ter 10. Baixa, mano. Ai, foi. 3 pares, deu no cão. Kobe. Que bonito. O shape art. Legal o shape art. Só arremessei uma bola. Pô, caiu nela, pô. Caiu nela, pô. Tá proibida. Mano, que cara estranho jogando. Olha aí. Alan, não tenta seguir ele, não. Quando ele entrar, fica parado lá embaixo. Espera. Não tenta ir pra cima dele, não. Porque ele vai querer te driblar assim na corrida. Coisa de canalha, né? Então toma também. É isso. É isso. Não tem praga de time? É pra fim. Não, mano. Faltou marcação, hein, Galeado. Faltou marcação. Os caras chegarem. Vambora, vambora. Eles nunca saíram. Não digo tudo. É só apertar? Eu não sei se é apertar ou se é pressionar. Eu não sei até agora fazer ali. É, é, é. É, é. É, é. É, é. Que isso, Leonardo Secchini. Que basquetebol, velho. Que basquetebol bem jogado. Fogo da NBA. Que basquetebol bonito, velho. Ele fala que ele não tava com a mão da cabeça. Eu me despedirei. Ai. Boa defesa, Jota. Please. Boa. Player of the Half. Foi o Secchini. Ele mesmo. Tu achou que tinha sido você por um segundo, não tinha? Por um milésimo de segundo. Porque ele falou que o Player of the Half é animadão. É, ele ia falar agora. Não, não. Ele achou muito, caralho. Talvez tenha achado por um momento, mas... Cara, eu voltei agora e eu consigo cravar que ele achou o que era ele, beleza? Ele achou pra caralho. Ele achou legal. Ele nunca faria animado assim por outro, tá ligado? Mas eu fiz o primeiro quarto, já é o Manac, né? Não, isso eu acredito. Eu nem assisti e eu acredito, cara. Você é um grande jogador de NBA. Por chegar, hein. Beleza. Falta só gritar o Brutal, né? Ah, ele tocou lá, mano. Todo mundo achou que ele ia tocar outro. É. Impossível, cara. Como é que o Clóvis faz isso? Os caras chegaram, hein, galera. É que eu usei a impressão... Alain Rodrigues, mano. Alain Rodrigues, mano. Vai receber. O livre é bingo. Bingola. Não, é Clóvis o quê o nome dele? Longo. Blades. Ah, não. Longe. Clóvis longe. Longo. Balão. Aí, tomou. Tomaram o jogo. O jogoso vai arremessar e o jogoso não conseguiu marcar. Fui puxado pelo Clóvis, mano. Relax. Boa. Hum, é agora. Caralho. Agora, Alain. Vai ser agora, Alain. Vai ser agora, Alain. Alain. Não. Vai ser aí de novo. É complicado. Vai. Ai. Meu Deus. Então toma, Clóvis. Não. Meu Deus. Meu Deus. Então toma, Clóvis. Que coisa horrível. Isso aqui é legal. Cara, foram uns 10 segundos que não te favoreceram no teu DVD, tá ligado? Não foi, não foi. Mas tudo bem, né? Não, não, não. Nem esses aqui favoreceram também. Caralho. É uma sequência curta. Fudeu, mano. Bota a culpa na câmera. Nossa senhora. Bota a culpa na câmera. Calma, Jota. Essa série é meio complicada. Nossa, mano. Caralho. Não, é uma sequência curta. É uma sequência dura, né? Meio complicada, mano. Ele tá frio já, cara. Cara, ele tá joelhinho? Não, não. Nem longe disso, eu acho. Nem longe disso? Nem perto. Cara, tem que roubar a bola desse cara aí, mano. Vocês aí, shape. Meu Deus, mano. Tá marcando pro Clóvis. Mas tu não perguntei pra marcar o Clóvis, cara. O Clóvis tá on fire. Mas ele tá pra 3. Ele tá pra 3. Tá todo mundo on fire. Sai daí, doidão. Sai daí, doidão. Sai daí, doidão. Não, e detalhe, ele tá com take over. Tá de take over. Aqui no Jantú, muita coisa não. Agora já era. Outro lado, Sekini. Outro lado, Sekini. Bacana, bacana. Aqui acabou. Ganhamos o jogo, ganhamos o jogo. Ganhamos o jogo. Fala, Artes, meu parceiro. A gente tem que mudar a defender, mas a gente não vai conseguir mudar essa defender. Eu vou largar a bola de mão. Deixa eu ficar. Sim, sim. Vai ser rápido no lance do Anilis. Jota. Cheguei pro jogo. Nice, nice. Não, cheguei. Relaxa. O Jota é isso aí mesmo. O Jota é isso aí. Quando eu preciso, ele chega. Aí, mano. Gilbozo. Gilbozo. Tô contigo, Sheep. Tô contigo, Sheep. Ah, o cara veio. Caiu! Tem que dar. Valeu, 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 porra. Valeu, valeu os pontos. O Aron vem pra mim agora. Vem lá, vem lá, vem lá. Vamos fazer o desafio, Alon? Vamos. Confia, confia pra dar bom agora. Vai, Balian, vai dentro. Na mão. Segura lá, segura. Ele não conseguiu. Segurei, eu cheguei na mão de Deus até. Mas não foi. Mais um guerreiro pro All Star aí, hein. O que é isso, Jota? Ah, tu te tem como, tava acabando. É mesmo, Alon. Tava acabando no take cover, pô. Calma, calma. Entra aí, Alon. Entra aí, Alon. Entra aí, Alon. Não vai sair com a bola, Alon. Calma, amor. Isso aqui, né? Tá tudo em casa. Ele vai dar em mim. Bolão. Claro que eu vou dar, pô. É isso aí, boy. É isso aí, boy. É isso aí, boy. Do inglês, eu vi você, garoto. O meu Jota Play joga demais, velho. Jogou Jeboso. Jeboso marcando Jeboso. Que isso? Que isso? Que bandeja é essa? O que aconteceu, cara? Marquei. Voltando. Perdão. Valeu, valeu. Eu marquei ainda. Os caras chegaram, hein? Ah, não chegaram. Não, tô assim, não. Eu posso pedir nesse momento aí da assadilha, cara. O nugget da assadilha. Pode pedir um nugget suculento. Ah, essa bola tá sacanagem. Um nugget crocante e suculento também. Uma coxinha da água suculenta e apimentada. Pessoal, complicou, pessoal. O Wall Star é aquele que é só as estrelas, né? Exatamente. As estrelas. Ah, seria eu, Jota. Jace, Jace. Jace, Jace. Jace, Jace. Jace, Jace. Jace, Jace. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Concentração, galera. Concentração. Depois a gente tem que conversar sobre o GTA, né? Sai daí, doidão! Eu tô te falando pra tu sair daí, cara! Cara, o Jota é um gênio. Agora tá tudo explicado. Boa, Jota. Ah, é agora. Ah, é agora. Não é possível que esse negócio não fica verde nunca. Cara, eu não queria falar, mas essa tentativa pode nos custar o jogo, hein? Não vai custar o jogo, eu acho. Então, só falando que pode custar. Tá vendo? Tem três. Eu tô frio, Jota. Eu não chutei muito, eu chutei muito. Calma. Calma. Volta trabalhar até o final. Volta do jogo. Volta. 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 Então, mas bugou a Mino, não dá pra mudar, não. Fiquei soltíssimo no pagode, ganhei. Aí, ó. Aí, ó. Achei. Tá promenade. Lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Do inglês Beautiful. E vai ter alguma coisa? Marquei. Golão. Ah, mano, esse estilo tá foda, mano. Eu nem vi como que ele roubou a bola, mano. Eu nem caí com a bola no chão e perdi a bola. Tá bom. Galera, paciência. Minuto e 23 ainda. A gente não vai tomar esse ponto agora. Vamos defender bem. Nossa, mano. Nossa, mano. Meu Deus. Meu Deus. O Shape tava sozinho, o Shape. Eu não tava vendo. De novo, de novo. Ele caiu. Boa, o Shape. Vamos, vamos, o Shape. 2 segundos eu não vou errar, pô. Vou marcar essa, calma. Aí, Miguel. Boa. Marcado, marcado. O Gigante. Calma, 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 calma. Calma, Sikini. Fica tranquilo. Dois para um, Sikini. Entra lá, entra lá, entra lá. Entra lá. Vamos. Vamos, Alain. Isso aí, ó. Se entrar, entrou. Marca o perímetro. O time pode tomar de 3. Cara, que jogo bonito de CSG. Bom jogo, bom basquetebol, mano. A gente tá assistindo esse jogo em casa, nesse domingo. Bom basquetebol. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Ele quer de 3, ele quer de 3, ele quer de 3. Marca o perímetro. Volta lá, volta lá. Bonito, bem legal. Marcado, marcado, marcado. Opa. Que legal. Que defesa. Que basquetebol bem jogado, mano. Que bonito. Que basquetebol bem jogado. Que basquetebol bem jogado. Poucos vão falar da partida que fez Alain Rodrigues. Beleza, Jota? Que legal, mano. Poucos falam disso. Que partida gigante, mano. Pô, tinha esquecido como é bom esse jogo aí mesmo, mano. Que legal, mano.